Música Você sabia que tomar sol em excesso pode aumentar o risco de câncer de pele? Queimaduras solares na infância e bronzeamento artificial são outros fatores, que também podem aumentar a chance da doença. Embora muita gente saiba que essas práticas são perigosas, é difícil medir o quanto isso realmente afetou a própria pele. Para ajudar a estimar esse dano, pesquisadores de Madri criaram o aplicativo Fotoskin. Ele está todo em espanhol, mas vale a pena fazer um esforço para entender o que está escrito. Segundo o programa, uma foto pode salvar a sua vida. Eles afirmam isso, pois a principal função do aplicativo é manter um histórico da pele do usuário por meio de fotografias. A aba MeControl permite tirar fotos de cada parte do seu corpo, para manter um registro. Depois de seis meses ou um ano, o aplicativo te lembra de tirar uma nova foto. Comparando as duas, dá para ver se há alguma mancha ou pinta nova, que pode ser potencialmente cancerígena. Se o usuário fizer isso regularmente, aumenta muito a chance de diagnosticar uma doença logo no começo, quando ela ainda não é tão perigosa. Mas o Fotoskin não é restrito a só um monitoramento da pele por fotos. Na aba MePiel, ele traz três questionários sobre como o usuário lida com o sol, qual o seu tipo de pele e o risco de ter melanoma, um tipo de câncer. Eles também são bem importantes para criar uma consciência dos riscos. É claro que se conscientizar dos problemas, não serve para nada se o usuário não souber o que fazer. Para isso, existem três outras abas. A primeira, chamada MeEntorno, mostra como está o clima na região do usuário e qual o risco de queimaduras solares. De qualquer forma, o Fotoskin orienta. Nunca saia de casa sem filtro solar. As outras duas abas trazem diversos conselhos, informações de médicos sobre doenças de pele, formas de prevenir e como lidar com os riscos em geral. Basicamente, o Fotoskin é um guia completo para cuidar da própria pele. Você pode baixar este aplicativo de graça para Android e iPhone pelo Downloads Info.